Vai falar de Goiânia, agora a situação também é crítica, né? Dois homens foram soterrados, um deles de 44 anos não resistiu e morreu, né? Sete pessoas feridas foram socorridas para o hospital de Goiânia. Em alguns pontos da cidade não há energia elétrica, ou seja, caos na cidade, né, Tomás? Você falava há pouco de Caratinga, mas Goiânia também é uma situação complicada, né, amigo? Verdade, Nico, a nossa equipe apura o tempo inteiro, né? Mais informações sobre a cidade de Dores de Goiânia, que teve aí, né, passou por esse momento de calamidade. A situação é a seguinte, o cenário foi crítico, a cidade inteira está sem energia elétrica e sem comunicação. Por isso, a nossa dificuldade, né, a dificuldade da nossa equipe, né, de produção para tentar apurar aí o tempo inteiro essa situação lá de Dores de Goiânia. Nico, um só aterramento aí, né, com o corpo que foi identificado, de Agnaldo Batista de Araújo, de 44 anos, ele foi retirado dos escombros de uma casa e outra pessoa, outra vítima, portanto, o senhor Manuel Gonçalves Moreira, de 53 anos, também retirado posteriormente aí com a ajuda do corpo de bombeiros dos escombros dessa casa. Sete vítimas foram socorridas ao todo para o Hospital de Dores de Goiânia. De Goiânia, três em estado estável, né, e quatro em estado grave. Duas foram transferidas para o Hospital João 13, lá da mesma região. Então, tá aí, um dos deslizamentos atingiu aí o pátio do setor de transportes da Prefeitura. Isso aí imobilizou, né, né, deixou todo mundo de mãos atadas. Por quê? Nesse pátio aí, a frota da Prefeitura estava, que poderia estar disponível para ajudar as vítimas, não teve como, porque foi totalmente fechada por causa desses deslizamentos. Então, o resgate das vítimas ocorreu com a ajuda, como todo brasileiro, como todo mineiro que é solícito, né, o apoio veio da cidade de Rio Vermelho, também Virginópolis e Senhora do Porto, com ambulâncias, máquinas, retroescavadeiras e tudo que eles puderam disponibilizar para ajudar aí as famílias lá de Dores de Goiânia. Ainda há desabrigados, ainda não se sabe ainda da quantidade de desabrigados ou desalojados depois dessa intensa chuva que caiu lá na região. O município disponibilizou ginásios, escolas também, para poder atender as famílias, no caso, no que for preciso, na verdade, né. Então, a Polícia Militar e também Polícia Civil estão prestando socorro a todo momento, ajuda no que for preciso. Então, mobilizou todo o local para poder ajudar as vítimas lá de Dores de Goiânia, nessa forte chuva registrada no domingo, aqui na nossa região leste, viu, Nicomédio? É, você falou de Dores de Goiânia, né, eu falava Goiânia aqui, mas é Dores de Goiânia. Obrigado, Tomás, por sua informação. Obrigado, Tomás.